Irei te amar E também não pretendo Queria fazer desse amor um eterno momento Agora és parte de mim e da minha história Seu jeito tão terno de amar eu já sei de memória Está dentro da minha mente e do meu corpo inteiro Que eu jamais tinha vivido amor tão verdadeiro Eu quero beber seu veneno, viver sua sorte Eu quero sentir nosso amor cada dia mais forte Eu quero de tanto prazer em seus braços voar, suavemente Eu quero correr pro teu corpo com água caliente Agora que sei dos teus sonhos e dos teus desejos Agora que amo também seus defeitos pequenos Está dentro da minha mente e do meu corpo inteiro Se eu jamais tinha vivido amor tão verdadeiro Eu quero beber seu veneno, viver sua sorte Eu quero sentir nosso amor cada dia mais forte Eu quero de tanto prazer em seus braços Sua, suave, suavemente Eu quero correr pro teu corpo com água caliente Eu quero beber seu veneno, viver sua sorte Eu quero sentir nosso amor cada dia mais forte Quero de tanto prazer em seus braços voar suavemente Quero correr do teu corpo com água caliente Eu quero beber seu veneno, viver sua sorte Uma coisa mais difícil para quem te amou assim Como eu te amei, é se livrar do que ficou De cada pedacinho de aventura E um mundo de ternura que a gente inventou Às vezes eu receio que a saudade me dê mais fragilidade E aumente o meu vazio Pois tenho medo de não encontrar jamais Alguém pra colocar no seu lugar Me dê a mão Me ensina a ficar, ficar sem você Amor Me dê a mão Me ensina a ser só, ser só solidão Se não dá pra viver, viver Viver no seu coração Coisa mais difícil para quem te amou assim Como eu te amei, é se livrar do que ficou De cada pedacinho de aventura De cada pedacinho de aventura E um mundo de ternura que a gente inventou As vezes eu receio que a saudade me dê mais fragilidade E aumente o meu vazio Pois tenho medo de não encontrar jamais Alguém pra colocar no seu lugar Me dê a mão Me ensina a ficar, ficar sem você Me dê a mão Me dê a mão Me ensina a ser só, ser só solidão Se não dá pra viver, viver Viver no seu coração Me dê a mão Me dê a mão Me ensina a ficar, ficar sem você Amor Me dê a mão Me ensina a ser só, ser só solidão Se não dá pra viver, viver Viver no seu coração Eu me banhei no teu suor Nas curvas do seu corpo quente Foi me matando de prazer Vivendo uma paixão ardente Dessa paixão o amor nasceu Com tudo que tem por direito Me transformou, me envolveu Me invadiu, me explodiu Enfim, eu acho que essa vez sonhei demais Eu não me sinto mais capaz de respirar Sem o seu peito, sem te amar Eu me esqueci de controlar A força que me fez me adorar E caminhei só com a luz do seu olhar Que se apagou Pra me matar Eu me banhei no teu suor Nas curvas do seu corpo quente Me matando de prazer Me vendendo uma paixão ardente Dessa paixão o amor nasceu Com tudo que tem por direito Que o seu corpo me envolveu Me invadiu e explodiu Enfim, eu acho que essa vez sonhei demais Eu não me sinto mais capaz de respirar Sem o seu peito, sem te amar Eu me esqueci de controlar A força que me fez me adorar E caminhei só com a luz do seu olhar Que se apagou Que se apagou Que se apagou Pra me matar Acho que essa vez sonhei demais Já não me sinto mais capaz de respirar Sem o seu peito, sem te amar Eu me esqueci de controlar Eu me esqueci de controlar A força que me fez se adorar E caminhei só com a luz do seu olhar Que se apagou Pra me matar Ah, mais uma noite vai chegar Mais uma vez eu vou ficar De porta aberta De porta aberta te esperando E quando você por eu entrar Com amor vou te abraçar Vou mostrar que estou te amando Não será preciso dizer nada Irá sentir que és amada E desejada Como nunca foi O triste é que a noite vai passar E a madrugada E a madrugada vai chegar Eu vou ficar tão só depois O triste é que a noite vai passar E a madrugada vai chegar Eu vou ficar tão só depois Eu vou ficar tão só depois Quando vai embora Quando vai embora Vem, me dá motivos pra viver Vem, me dá motivos pra viver Na solidão vão me perder E me encontrar em seus abraços Vem, me dá pra passar Vem, me dá motivos pra viver Vem, me dá motivos pra viver E eu vou ficar Vem, feia, me dá motivos pra viver Porque parte de mim é solidão Sou o perfil dessa paixão Sou só metade sem você Porque parte de mim é solidão Sou o perfil dessa paixão Sou só metade sem você Quando vai embora leva um pedaço de mim Me traz de volta quando volta aqui Deixa seu lado quente e estampado em meu lençol Pra que eu possa mesmo ausente te sentir Quando vai embora leva um pedaço de mim Me traz de volta quando volta aqui Deixa seu lado quente e estampado em meu lençol Pra que eu possa mesmo ausente te sentir Quando vai embora leva um pedaço de mim Me traz de volta quando volta aqui E só agora você veio aparecer Você chegou e bagunçou meu proceder E conquistou e já ganhou meu coração Não sei até quando pretendemos disfarçar Esse querer que está escrito em nosso olhar Essa loucura alucinando, essa paixão Você, mais um problema que surgiu na minha vida Mesmo sabendo que é a coisa mais querida Te quero ver, te quero ver, te quero amar Você, doce ilusão Doce ilusão, meu padecer e meu pecado Mesmo sabendo que estou dando o passo errado Mas quero você pra minha vida continuar Amor Amor, se é problema, se é erro ou confusão Eu vou soltar meu sentimento e dar razão Pra não ter que assistir meu próprio fim Amor Amor Não interessa se chegou em hora errada Já não sou eu nessa comédia bagunçada Sou tão você e me esqueço até de mim Você, mais um problema que surgiu na minha vida Mesmo sabendo que é a coisa mais querida Te quero ver, te quero ver, te quero amar Você, doce ilusão, meu padecer e meu pecado Mesmo sabendo que estou dando o passo errado Mas quero você pra minha vida continuar Amor Amor Se é problema, se é erro ou confusão Eu vou soltar meu sentimento e dar razão Pra não ter que assistir meu próprio fim Amor Amor Não interessa se chegou em hora errada Já não sou eu nessa comédia bagunçada Sou tão você e me esqueço até de mim Amor 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 Dos meus olhos não consigo esconder Com você eu aprendi o que é solidão Você me mostrou o que é saudade Tentei contar mentiras no meu coração Mas ele quer você aqui, mentira ou verdade Pega o telefone e me liga Estou aqui tão só sem ter você Me diga como vai a sua vida Pois a minha está difícil de viver Com você eu aprendi o que é solidão Você me mostrou o que é saudade Tentei contar mentiras no meu coração Mas ele quer você aqui, mentira ou verdade Pega o telefone e me liga Estou aqui tão só sem ter você Me diga como vai a sua vida Me diga como vai a sua vida Me diga como vai a sua vida Pois a minha está difícil de viver Pega o telefone e me liga Passos dias, passos noites E eu louco pra saber Se a saudade que me invade Chega até você Se as noites em silêncio Você chega a me lembrar Em tudo que vivemos Como em mim o faz Morro um pouco a cada dia Quando alguém me vê E você está feliz Sem porquê Já no seu corpo Nós me deitar Com o vazio do lençol Sentir só as cariças do frio Pegando fogo de amor Aqui tudo é vazio sem você E o medo da solidão Me leva a lugares que só São nada sem você Já tentei, já fiz de tudo Mas perdido no seu mundo Tudo que eu consigo ser Tudo que eu consigo ser É ser só teu Te busco às vezes pelo quarto Coisas de amar Vai saber que está vazio O seu lugar Morro um pouco a cada dia Quando alguém vem me dizer Que você já se esqueceu De mim E porquê Já não suporto mais me deitar Com o vazio do lençol Sentir só as cariças do frio Pegando fogo de amor Aqui tudo é vazio sem você Aqui tudo é vazio sem você E o medo da solidão Me leva a lugares que só São nada sem você Já não suporto mais me deitar Com o vazio do lençol Sentir só as cariças do frio Pegando fogo de amor Aqui tudo é vazio sem você E o medo da solidão Me leva a lugares que só São nada sem você Já não suporto mais me deitar Com o vazio do lençol Sentir só as cariças do frio Pegando fogo de amor Aqui tudo é vazio sem você E o medo da solidão Me leva a lugares que só Se for ficar sozinho assim Por tanto tempo Não quero mais ninguém Pra me amar Mas o destino tem E é tão bom Maneiras de mudar meu coração Já me peguei falando tanto Com você E nem sabia como te chamar Vão num bar ou numa festa Você não vem Provar que ainda posso ter alguém Aonde está você Aonde está você Estranha paixão Aonde está você Estranha paixão Nunca te vi mais sem essa impressão E quando te encontrar Não vou ser assim Estranha paixão Quero você pra mim Já me peguei falando tanto Com você Nem sabia como te chamar Nem sabia como te chamar Aonde está você Aonde está você Estranha paixão Aonde está você Aonde está você Nunca te vi mais Tenho essa impressão Estranha paixão E quando te encontrar E quando te encontrar Não vou ser assim Estranha paixão Estranha paixão Quero você Estranha paixão Estranha paixão Estranha paixão E quando te encontrar Não vou ser assim Estranha paixão Quero você Estranha paixão Fricano E quando te encontrar Estranho paixão Estranha paixão Fricano coopero Africano A noite passada acordei tão triste, chorei sem querer Andei pela casa, olhei, o relógio era madrugada Contemplei o alvo do nosso noivado ao lado da cama A coisa mais triste quando a gente ama É viver ausente da mulher amada Jogado no canto do guarda, busquei algo empoelado Uma peça íntima que ela usava para se deitar Parece que desde o seu corpo despido, saciado de amor Sobre um lençol molhado de suor, na hora em que terminávamos de amar O que farei agora? Sem ela aqui, tudo é solidão Meu mundo caiu, já não tem solução Sem ela comigo, não sei caminhar Viver no meu vivo, já não faz sentido, já não tem valor Ela me ensinou todas lições de amor Eu vou me esquecer de amar Jogado no canto do guarda, busquei algo empoelado Uma peça íntima que ela usava para se deitar Parece que desde o seu corpo despido, saciado de amor Sobre um lençol molhado de suor, na hora em que terminávamos de amar O que farei agora? A CIDADE NO BRASIL Você com a boca fechada, já está errada Será que não toma jeito de uma mulher? Não sabe que roupa suja se lava em casa Pra que sair comentando como a gente é? Não venha querer impor sobre o nosso amor Fazendo tudo o que passa nesta cabeça Um mês faz que não amamos, a culpa é sua Por que um peso se tem na rua Melhor cortar antes que o mal cresça Não sei se é mal de família O que é que eu fiz para merecer Tanto castigo, tanto desgosto De alguém que nunca vai me entender Eu juro que estou cansado Que estou marcado de tanta dor Se entre nós não houver acordo Loco dentro de nosso grande amor A pena a hora do amor é um problema Qualquer coisa que te faço é um motivo Pois logo fica nervosa Pois logo fica nervosa Então me prensa Dizendo em que lugar que aprendi isso Nosso amor já virou um caso de polícia E pelo que hoje vejo sem solução Se amo por ter desejo Se amo por ter desejo estou errado Quando não amo sou acusado Existe outra em meu coração Não sei se é mal de família O que é que eu fiz para merecer O que é que eu fiz para merecer Tanto castigo, tanto desgosto De alguém que nunca vai me entender Eu juro que estou cansado Que estou marcado de tanta dor Se entre nós não houver acordo Logo dentro de nosso grande amor Logo dentro de nosso grande amor Não sei se é mal de família O que é que eu fiz para merecer Tanto castigo, tanto desgosto De alguém que nunca vai me entender Eu juro que estou cansado Que estou marcado de tanta dor Se entre nós não houver acordo Logo dentro de nosso grande amor Logo dentro de nosso grande amor Logo dentro de nosso grande amor observations